Hum, essa é a hora que eu peguei Uhuhhhh Uhuhhh 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 Uhuhh Jogo esse limão Copo Essa verde branca Que é Mmmm Eu tampando as migas Tão de gangue Foda H47 no meu portal amarradio Meus inimigos virão de fundo Pra mim uma fita, se não soma, achei que sai Comprei uma adega pra lavar dinheiro Tô de lá e deliche, cravejei o isqueiro Fudendo uma grupa e dentro do banheiro Tô com meus niggas à noite Alguns doelhos tão de pés Eu chegoi na festa hoje Amanhã não sei quem é Esse nego me cumprimentou Só queria o clote negro Ele foca, porque eu encostou Cê não corta quando ela tá ouvindo Cê não vê na minha quebrada Canta facção, não viveu nada Eu tô flex, tô vivendo a pampa Valorizo todas minhas fantasmas É a gente, mano E as grupos querem ser minha janta Premisíveis, mano, não adianta Reflito nisso fumando minha planta Cante a blanche de sabor laranja Estável, gosto de sabores fêmeas Cê vai pra bonga, senta na minha pica Lembra a Espanha, mano, isso é rico ou rica Me desculpa, eu tava ouvindo o Maca Essa bitch sente falta Ela volta Meus niggas em volta Esse mano não toca Mano, eu tô trepado M4 do outro lado E já tá de espada Jogo esse rim Corro Essa bitch branca Cat Eu tô com meus niggas Não é uma de gang for real For real Eu tô com meus niggas Corri got me tripping O Yeah Boom Boom